da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia, encontrou Filipe e disse, Segue-me. Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Nathanael e lhe disse, Encontramos aquele que Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Nathanael disse, E Nazaré, pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Nathanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Nathanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Nathanael respondeu, Rami, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque me disse, Eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação Assim como o sacerdote beijou a Palavra de Deus, Beije a Palavra de Deus que está com você agora. Sinal de carinho, respeito e adoração mesmo. Fala de Deus conosco. Aleluia! 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 Hoje estou aqui, Hoje estou aqui, Para te ouvir, Para te ouvir, Vem meu Senhor, Meu Senhor, Fala a mim Fala a mim Fala a mim Fala a mim no coração, Aleluia! 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 Amém! O evangelho de hoje, é o final de uma sequência muito linda, queria que você retomasse comigo, que começa lá no versículo 29, quando João Batista testemunha a respeito de Jesus, Jesus, eu queria ir pegando todos esses trechos, porque eles são muito importantes, João 1,29, João viu Jesus que vinha a ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é este de quem eu disse, depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim, eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel, João havia declarado, vi o Espírito descer do céu, em forma de uma pomba e repousar sobre ele, você se recorda, isso aconteceu, no batismo de João, quando Jesus foi batizado por João, lá no Jordão, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água, disse-me, sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo, eu vi e dou testemunho, de que ele é o Filho de Deus, repete comigo essa última frase, em versículo 34, juntos, eu vi e dou testemunho, de que ele é o Filho de Deus, você certamente já reparou, que tanto, quando João e André estão acompanhando Jesus, Jesus percebe que está sendo seguido, pergunta, o que vocês querem, eles dão uma desculpa, mestre onde moras, o que Jesus diz é, vinde e vede, hoje igualmente, quando Bartolomeu, também é Natanael, derramou aquele balde de água fria em cima de Filipe, porque Filipe foi entusiasmado, falar para ele, nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele, de quem os nossos profetas falam, de quem as escrituras testemunham, e Bartolomeu vai dizendo, mas pode vir coisa boa de Nazaré, o que André, o que Filipe diz, para Natanael é isso, vem e vê. Gente, João viu, porque viu, porque experimentou, porque tocou, ele pôde testemunhar, e aqui está o testemunho dele, eu vi e dou testemunho, de que ele é o Filho de Deus, repete comigo essa frase, 34, todos, eu vi e dou testemunho, de que ele é o Filho de Deus, eu digo para você, a coisa mais importante, nos tempos de hoje, a maior necessidade, para a nossa geração, é nós darmos testemunho de Jesus, do único Jesus que existe, do único Cristo que existe, deste Cristo histórico, mas que existiu, desde sempre, o Filho de Deus, que se encarnou, e como nós dizemos, no creio, é a nossa profissão de fé, depois de dizermos que, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o que é que nós dizemos? Vai comigo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, vai em frente, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar, os vivos e os mortos, gente, esse é o Jesus, no qual nós acreditamos, e que nós encontramos, pela graça de Deus, de maneira especial, depois que recebemos a graça do derramamento do Espírito Santo, nós começamos a vê-lo, de maneira diferente, você sabe disso, nós vemos, porque existe luz, a luz, a luz bate naquele objeto, e porque bate naquele objeto, os nossos olhos recebem, o reflexo, daquela luz, se não houvesse luz, nós não veríamos, podíamos ter olhos, e olhos bons, a coisa podia estar ali, mas se não há luz, nós não vemos, é por isso que até na televisão, se exige mais luz, mais iluminação, para que a luz bata, e essa luz reflita, na câmera de televisão, depois, que recebemos a graça do batismo do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, tem iluminado, esta verdade, esta realidade, e nós temos conhecido Jesus, de maneira diferente, bendito seja Deus, gente, nós recebemos o testemunho do Espírito, de que Ele é o Filho de Deus, Deus, nós podemos dizer, como Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, podemos ou não podemos? Então, diga comigo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, nós podemos dizer, como Pedro, isso está lá, em um Evangelho de São João, capítulo 6, quando os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, já não andavam mais com Ele, abandonaram Jesus, diante do que Jesus havia dito, a respeito, a respeito, de dar a sua carne, para ser comida, de dar o seu sangue, para ser bebido, depois que Jesus disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes, o seu sangue não tereis a vida em vós mesmos, porque quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, e eu o ressuscitarei, no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, depois que Jesus disse isso, muitos dos seus discípulos, João 6, 60, começaram a murmurar, e diz, João 6, 66, e já não andavam mais com Ele. Então Jesus, corajosamente diz aos apóstolos, vós também não quereis ir embora, graças a Deus, Pedro, cheio do Espírito Santo, porque Pedro tinha recebido o testemunho do Espírito, foi o que Jesus disse a ele, quando ele afirmou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus testemunhou a ele também, Pedro, não foi a carne e o sangue, que te revelaram isso, mas o meu Pai, que está nos céus, ele tinha o testemunho do Espírito, então movido pelo Espírito, Pedro já vai exclamando, a quem iríamos nós Senhor? Eles foram embora, mas a quem iríamos nós? A quem haveríamos de seguir? Só tu, tens as palavras da vida eterna, e nós sabemos e cremos que és o Santo de Deus, repete, e nós sabemos e cremos que és o Santo de Deus, gente nós sabemos, pela revelação do Espírito, quem testemunha o nosso Espírito, de que Ele é o Santo, o Filho de Deus, é o Espírito Santo, e nós sabemos, e porque sabemos, pela revelação do Espírito, nós cremos, nós professamos, e nós testemunhamos, que Ele, Jesus, é o Santo de Deus, o Escolhido de Deus, o Messias de Deus, o Ungido do Senhor, o Enviado pelo Senhor, Ele é o próprio Filho de Deus, o Verbo, o Verbo que se encarnou por nossa causa, mas Ele é o Filho de Deus, gente, mais do que nunca, é preciso ter isso, ter isso no nosso coração, viver esta realidade, sim, viver esta realidade, e cultivar esta realidade, eu e você, precisamos, cultivar esta realidade, gente, é coisa urgente, cultivar esta nossa fé, cultivar esta nossa fé, é como acontece com a massa, você põe o fermento, e deixa que a massa cresça, 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 e o único jeito de sair pão, é aquela massa crescer, você recebeu esta revelação, você recebeu este testemunho do Espírito, é necessário que eu e você, agora, deixemos que o próprio Espírito Santo, trabalhe isso em nós, queira que isso aconteça, queira que o próprio Espírito Santo, cultive isso no seu coração, porque você é o primeiro, eu e você somos os primeiros, que precisamos ter esta certeza de fé, este testemunho, cada vez mais crescido dentro de nós, porque a grande realidade, a infeliz realidade, de agora, é que o anticristo, os anticristos deste mundo, comandados pelo anticristo, estão querendo destruir, o único Cristo verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a batalha que nós vamos enfrentar, gente, não são mais heresias, como aconteceram na igreja, não, agora a coisa é contra a própria pessoa, de nosso Senhor Jesus Cristo, e em primeiro lugar, nós precisamos estar firmados, na verdade, na verdade, na verdade da fé, na verdade, a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, porque também nisso, é importante dizer, que a tentação é sutil, ela sabe como penetrar, ela sabe como esvaziar, a nossa fé, e a coisa mais triste, que aconteceu nos últimos tempos, foi o esvaziamento, da fé dos cristãos, e digo mais, e nisso, eu faço uma denúncia, o inimigo foi tão ousado, tão covarde, tão sujo, que ele atingiu justamente, as cabeças do rebanho, ele atingiu os pastores do rebanho, sim, porque a tentação bateu firme, em teólogos, em biblistas, em estudiosos, em padres, em religiosos, esvaziando-lhes a fé, dizendo isso, nós não os estamos condenando, pelo contrário, estamos denunciando, aquilo que o inimigo fez, ele sabia, que atingindo a cabeça, que atingindo os pastores, ele atingiria todo o rebanho, então foi firme, esvaziando a fé, esvaziando a convicção de fé, esvaziando o testemunho, de fé, de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, uma obra terrível, que a tentação fez, eu até digo a vocês, mais uma vez, tenham misericórdia de nós padres, porque nós fomos atingidos violentamente, o inimigo foi violento, contra nós, ele veio com tudo para cima de nós, e claro, ele vem violento sim, mas vem sutil, que nem um veneno, e veio minando, a nossa fé, mas saiba, que aquilo que aconteceu conosco, acontece também com os cristãos, todos nós estamos sendo atingidos, por esse vírus, gente é um vírus, um vírus terrível, e você conhece o que é que o vírus faz, existe vírus de tanta coisa, como ele é pequenininho, ele é microscópico, e como ele realmente destrói a saúde, ele tem destruído a nossa saúde espiritual, ele tem esvaziado a nossa fé, ele tem derrubado a nossa fé, infelizmente, e o Senhor Jesus está agora, enviando o seu Espírito, derramando o seu Espírito, para revitalizar a nossa fé, para revivificar a nossa fé, diga comigo, eu creio Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas aumentai a minha fé, a quem iríamos nós Senhor? só Tu tens as palavras da vida eterna, e nós sabemos e cremos, que Tu és o Santo de Deus, mas aumentai a minha fé Senhor, revivificai a minha fé, eu nem tenho consciência, o quanto esse vírus, Deus, afetou a minha fé, e esvaziou a minha fé, por isso eu peço Senhor, na situação de doente, de enfermo, aumentai a minha fé, curai a minha fé, revitalizai a minha fé, mais do que nunca, eu preciso de fé, mais do que nunca, nós igreja, precisamos de fé, Senhor aumentai a nossa fé, estou pedindo já agora Senhor, porque nós estamos pedindo para valer, pelo Teu Espírito Jesus, sim, pelo poder do Teu Espírito, revitaliza a nossa fé, cura a nossa fé Senhor, nós fomos afetados por esse vírus, que tornou doente, doentia a nossa fé, sim Senhor, estou impondo as mãos, e pedimos, e pedindo, revitaliza a nossa fé Senhor, cura a nossa fé, faz aumentar a nossa fé, faz crescer a nossa fé, tira Senhor todas as brechas que o inimigo trouxe a nossa fé, nós queremos crer, nós pedimos a graça de crer, nós pedimos a graça da fé Senhor, a primeira graça, a graça mais importante, por isso mesmo, a que foi minada, a que foi atingida, nós queremos fé, nós precisamos de fé, nós pedimos fé, diga comigo, eu peço a fé Senhor, como foi pedido no batismo, eu peço a fé, nem sei se você sabe, se você já prestou atenção, e no ritual do batismo, claro, especialmente quando se trata de um adulto, se pergunta a ele, o que você pede a igreja de Deus, e a resposta é essa, a fé, quando se trata de crianças, são os padrinhos, que respondem pela criança, o que você pede, a igreja de Deus, a fé, gente, hoje nós precisamos pedir, nos tempos de hoje, nós precisamos, estender a mão, e dizer ao Senhor, Senhor, eu peço a fé, estou pedindo a Ti, a fé, estou pedindo a igreja de Deus, a fé, ou mais ainda, eu tenho que pedir, para a igreja, para a minha igreja, para a Tua igreja Senhor, a graça da fé, é uma igreja inteira, estendendo as mãos, estenda as mãos como eu, faça isso justamente, e diga, Senhor, eu peço a fé, eu peço a fé, para a Tua igreja Senhor, aumenta a nossa fé, eu preciso de fé, nós precisamos de fé, aumenta Senhor a nossa fé, o que eu peço, é a fé, amém, dá Senhor, dá, o Senhor disse, e pediu-lhes, na oração, crede, que o recebestes, e vos será concedido, nós vamos pedindo assim Senhor, tudo o que pediu-lhes na oração, crede, que já recebestes, e vos será concedido, eu estou pedindo assim Senhor, estou pedindo a fé, como quem já recebeu, eu preciso de fé, eu peço, sabendo, o Senhor já me deu, eu tenho a certeza, esta fé, me está sendo dada, que esta fé, cresça, na minha vida, meu Senhor, meu Deus, amém. Sabe gente, porque assim como na última guerra, irmãos nossos, enfrentaram, perseguição pela fé, sacerdotes e outros leigos, foram para os campos de concentração, e padeceram lá, nos tempos do nazismo, assim como os nossos irmãos da cortina de ferro, eles certamente puderam ver muita coisa acontecida na pátria deles, e nas outras nações próximas, como os cristãos, como os católicos, foram perseguidos, por causa da própria fé, saiba disso, o que enfrentaram eles, atrás da cortina de ferro, o que enfrentaram eles, no tempo do nazismo, nós vamos enfrentar, a nossa geração vai enfrentar isso de novo, até eu digo, o que aconteceu na cortina de ferro, o que aconteceu no tempo do nazismo, foi apenas um ensaio, aguenta isso, porque é verdade, o que aconteceu lá, foi apenas um ensaio, porque agora o que querem atingir, é a pessoa, do nosso Senhor e Salvador, Jesus, é a pessoa, do nosso Senhor e Salvador, Jesus, graças a Deus, que nós temos um pastor firme, João Paulo II, ele tem aguentado, tem aguentado firme, e tem sustentado a nossa fé, levado seja Deus por ele, ele tem logado pela nossa fé, ele tem sido o elo de união da nossa fé, ele tem sido aquilo que nos tem, ele tem sido aquele que tem nos confirmado na fé, mas nós estamos vendo, como João Paulo II, tem sido perseguido, atacado, meus irmãos, é doloroso, mas estamos próximos do tempo, em que vai se cumprir a profecia, e Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, também essa profecia, vai acontecer, ferirei o pastor, e as ovelhas, haverão, as ovelhas serão dispersas, desculpe eu dizer assim, mas gente, vai ser um esparramo, quando ferirei o pastor, vai ser dolorosíssimo, para nós, nós ficaremos a perguntar, a quem iremos Senhor, sim, vai ser um momento de grande insegurança, de grande indecisão, é por isso que o Senhor está nos preparando, desde agora, gente, é por isso que o Senhor está derramando, sobre a nossa geração, o Seu Espírito Santo, não é por coisinhas não, o Senhor não faz um investimento à toa, negociante, nenhum empresário, nenhum, faz um investimento à toa, se o Senhor está investindo, a coisa mais poderosa, que Ele tem, que é o Seu Espírito Santo, e é claro, que Ele está investindo, o Seu Espírito Santo, no mundo inteiro, esse derramamento do Espírito Santo, é uma coisa de mundo inteiro, vocês viram, os nossos dois sacerdotes, dizendo, que já viviam a renovação, lá na Polônia, e eles não são uma exceção, graças a Deus, eles são a regra, também, naqueles países, da antiga cortina de ferro, a renovação carismática, entrou lá, o derramamento do Espírito Santo, entrou lá, e é no mundo inteiro, gente, é no mundo inteiro, é também no Japão, é também na China, é também na Índia, é na África, é nas Américas, em todos os lugares, e uma coisa linda para nós, eu fiquei sabendo isto, no mês de novembro, quando, nos trouxeram a notícia, de uma pesquisa muito bem feita, detectou, que claro, o Senhor está derramando, o Seu Espírito no mundo inteiro, mas em três lugares, especialmente, Deus está derramando, de maneira extraordinária, o Espírito Santo, em ordem crescente, são esses três lugares, primeiro, as Filipinas, Deus está derramando, lá nas Filipinas, o Espírito Santo, de forma extraordinária, depois, a Coreia, crescendo ainda depois, o Brasil, o Brasil, é o lugar do mundo, hoje, onde mais, o Espírito de Deus, está sendo, derramado, e agora, porquê? Somos os melhores? Não, é porque, as Filipinas, precisam mais, do que os outros lugares, a Coreia, precisa mais, do que os outros lugares, e o país, o lugar, mais necessitado, de Deus, mais necessitado, do Espírito Santo, é o Brasil, e porque somos, os mais necessitados, é que o Senhor, está derramando, sobre nós, o Seu Espírito, da maneira, mais extraordinária, da face da terra, gente, nós estamos vivendo, o maior derramamento, do Espírito Santo, da história, da história, e podemos dizer, que o maior derramamento, do Espírito, da história, acontece no Brasil, porque hoje, somos o país, onde Deus derrama, de maneira, mais extraordinária, o Espírito Santo, não fui eu, que inventei isso não, eu sei, que aconteceu o Pentecostes, eu sei, que aconteceu, a igreja primitiva, e que beleza, como nós ficamos, olhando, para aquela igreja primitiva, dos primeiros cristãos, e ficamos, com uma santa inveja, um santo ciúme, daquilo que eles viveram, mas creia nisso, um derramamento, maior do que aquele, maior, porque hoje, nós somos muito mais, aquele derramamento, do Espírito Santo, aconteceu, num lugar muito pequeno, porque a humanidade, conhecida na época, o espaço territorial, conhecido na época, era muito pequeno, o Espírito Santo, é sempre o Espírito Santo, é sempre, ele foi derramado, naquele tempo, mas agora, esse derramamento, é no mundo inteiro, e nas várias, partes do mundo, as mais extraordinárias, são Filipinas, Coreia, e Brasil, nós no Brasil, estamos tendo, a mais extraordinária, o mais extraordinário, derramamento, do Espírito Santo, que já aconteceu, na história, que já aconteceu, na face da terra, gente, é uma responsabilidade, muito grande, e muito linda, para todos nós, e porquê, que o Senhor, está fazendo, esse investimento, à toa, não, não, é porque nós, precisamos estar, firmados, na fé, na convicção, quando vierem, e quando ferirem, o pastor, e o pastor, em alguém concreto, o pastor da igreja, é o Papa, quando ferirem, o pastor, as ovelhas, não podem se dispersar, claro, haverá um momento, de hesitação, a quem iríamos, Senhor, a quem iríamos, não podemos ir, a outros, a outros, a não ser, a nosso Senhor, Jesus Cristo, estarmos na expectativa, da igreja, una, santa, católica, e apostólica, firmada, em Pedro, e firmada, naquele, que o Senhor, colocou, por último, como o guardião, da igreja, gente, agora é João Paulo II, como ele mesmo disse, até a morte dele, será ele, e até a morte dele, será ele, até que o Senhor, o retire, pela morte, do nosso meio, será ele, guarda isso, guarda isso, não existe, não existe esse negócio, que aos 75 anos, se tira um Papa, não existe esse negócio, que quando o Papa, já está enfraquecido, já está envelhecido, se tira, porque ele não tem mais capacidades, e é mentira, que ele não tem mais capacidades, e bendito, seja Deus, que colocou, um homem forte, um homem forte, no corpo, um homem forte, na alma, e um homem forte, no espírito, para ser o nosso pastor, eu sei, que muitos, o querem ferir, ele só será ferido, no dia, que o Senhor permitir, só no dia, que o Senhor permitir, e é preciso, que nós estejamos preparados, fortes, fortes na fé, para não dispersarmos, quando isso aconteceu, porque também, esta profecia, vai acontecer, se o Senhor, já profetizou antes, é porque vai acontecer, para estarmos preparados, alguns ficam alarmados, não gente, se a profecia está aí, é para estarmos preparados, o Senhor já disse, vai acontecer, vocês terão toda a graça, toda a força, eu até já disse antes, para que vocês saibam, que não foi acaso, para que vocês saibam, que isso não aconteceu, apenas porque os homens quiseram, eu já o havia previsto, claro, isso veio da maldade dos homens, mas, eu já o havia previsto, então, não se dispersem, e, o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão ser dispersas, mas, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a única igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a única igreja, igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja, igreja una, santa, católica, e apostólica, veja, firmada em Pedro, firmada em Pedro, e veja mais ainda, nessa igreja, que acredita, em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele único, o Filho de Deus, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu, da Virgem Maria, padeceu, sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto, e sepultado, tudo isso aconteceu, e o Senhor, já o havia previsto, morto e sepultado, mas, depois de descer, da mansão dos mortos, ressuscitou, ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado, à direita, de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos, e os mortos, e nós esperamos, tudo isso gente, tudo isso, e cremos nisso tudo, nesse único Jesus, nesse único Jesus, nesse único Messias, não existe, um outro Messias, não existe, um outro Cristo, a não ser, nosso Senhor Jesus Cristo, este do Evangelho, este da história, o Filho de Deus, o Filho de Deus, e deixa eu falar uma coisa, está me cutucando, me cutucando, e eu preciso falar, porque gente, infelizmente, até nas nossas igrejas, nos salões, das nossas igrejas, nos colégios, religiosos, das nossas irmãs, e dos nossos padres, estão fazendo conferências, e convenções, e palestras, e, três dias, inteiros, de carnaval, inteiro, tempo de carnaval, inteirinho, de nova era, dentro das nossas casas, dentro dos nossos, salões de igreja, dentro das nossas igrejas, eles estão, afrontosamente, claro, eles são sutis, eles estão indo, às nossas igrejas, e os padres, patrocinando, conscientes, ou inconscientes, ingênuos, ou ingênuos, ou inocentes, úteis, estão sendo, patrocinados, por padres, patrocinados, por bispos, patrocinados, por religiosos, por religiosas, e nas casas religiosas, nos salões, paroquiais, nas próprias igrejas, eu já vi, catedral, onde isso aconteceu, onde o pessoal, da nova era, está falando, adoidado, para cristãos, para católicos, para religiosos, para padres, e o pessoal, engolindo, tudo isso, aquelas, velhas historinhas, deles, muito mal contadas, desculpa, eu ter que falar assim, mas a gente fala com amor, com amor, as pessoas, que são os nossos pastores, e com amor, a igreja, e com amor, as ovelhas da igreja, infelizmente, tem até bispo, que diz, vocês são tolos, vocês são radicais demais, a nova era, não é tão má, assim não, ela tem muitas coisas, boas, vocês precisam se abrir, e conhecer as coisas boas, que a nova era tem, e aceitar, e concordar, e tudo mais, vocês tem que participar, desses cursos, tem que participar, dessas conferências, gente, não, e não, e não, e não, não temos não senhor, não temos não senhor, veneno é veneno, veneno, eu quero repetir, essa comparação, tem água aí, para mim, rapidinho, traz água para mim aí, não é para beber não, só para mostrar, só para mostrar, você pega um frasco, cheio de água, água pura, qualquer aguinha, meu filho, qualquer aguinha, isso, qualquer aguinha, eu já vou fazer arte, eu vou jogar toda essa água fora, já, já, pode preparar outra, você pega um frasco, cheio de água, água pura, boa, ótima, ainda mais com esse calor, maravilhosa, da vontade de beber, da vontade de jogar em cima da cabeça, você põe, três gotinhas, aqui tem gotas em quantidade, três gotinhas, de, três gotinhas de veneno, você bebe, só três gotinhas de veneno, você bebe, para quem você dá, esta água, que só tem três gotinhas de veneno, você dá para alguém? Dá para o seu filho? Dá para a sua filha? Dá para o pessoal da sua paróquia? Claro que não gente, claro que não, é evidente, que a nova era é sutil, porque o demônio que a rege, é sutilíssimo, é sutilíssimo, ele nunca se mostra, na idiondez dele, a nova era nunca se vai mostrar, no veneno dela, ela vai sempre colocar, muito líquido bonito, vai colocar, um refresco gostoso, vai colocar um suco, muito gostoso, muito gostoso mesmo, mas onde, onde estão as, gotinhas de veneno, para envenenar, não vai naquilo, nas coisas boas, que a nova era tem, não vai não, porque até as coisas boas, que dizem ter, todas elas, já estão contagiadas, já estão envenenadas, principalmente porque, o propósito deles, além de, ser destruir a família, destruir a vida, destruir a família, não tenha dúvida, destruir a vida, você duvida, que esses, tais, processos todos, legalização do aborto, e pena de morte, e, esterilização em massa, você duvida, que venha deles, está, esse processo todo, para legalização, da eutanásia, seu nome é bonito, não é, eutanásia, morte boa, morrer gostoso, então os nossos velhinhos, os nossos doentes, recebem uma, uma morte gostosa, uma morte indolor, é um liquidozinho, é um remedinho, que põe lá no soro, eles morrem gostosinho, que nem passarinho assim, morreu, está dando trabalho, já é velho demais, mas vamos dizer, destruição da família, destruição da vida, é fichinha, em comparação, com aquilo que é a meta deles, é, destronar, nosso Senhor Jesus Cristo, é a meta deles, e não duvidem, primeiro, porque eles já não tem Jesus, já não tem Jesus, e segundo, porque eles estão lutando, e lutando, diretamente, concretamente, para destronar, para destruir, nosso Senhor Jesus Cristo, não duvidem, disto, não duvidem, e você sabe, que eles veem, com aquela velha historinha, já muito bem contada, e que todo mundo conhece, que, a terra, a humanidade, né, passa por várias eras, que já está para chegar, já chegou, já está aí, uma nova era, e a era passada, a que está terminando, ou que já terminou, era a era de peixe, uma era de peixe, era a era de Jesus, porque, o símbolo de Jesus, é o peixe, mas, essa era, já está, terminando, e agora, vem, a nova era, era de aquário, então, se canta bonito, em aquários, em aquários, era de aquários, tudo isso, e o pessoal canta, canta gostoso, cantar bonito, achando que, a coisa mais esplendorosa, do mundo, explicam eles, assim, como, existe, eras, que vão se sucedendo, cada era, tem o seu Messias, esta era de peixes, teve o seu Messias, que era Jesus, cujo símbolo, é, é Cristo, só que ele já terminou, o tempo dele, o outro Messias, já está vindo, o outro Cristo, já está chegando, é a ele, que nós temos que esperar, é a ele, que nós temos que aderir, e justamente, eles explicam assim, que este Cristo, que veio antes, Messias, que veio antes, coitado, fracassado, muito fracassado, basta ver, que ele morreu numa cruz, o seu próprio povo, foi o que o rejeitou, e o pregou na cruz, sabe, fez muitas coisas boas, e tal, a humanidade apreciou, mas ele foi muito, sofrível, no seu desempenho, inclusive isso, porque ele veio, com a noção de pecado, e essa noção de pecado, somente deixou as pessoas, cheias de complexo, de culpa, de sentimentos de culpa, e dizem eles, esta era viveu, debaixo do complexo, de culpa, apanhou, sofreu, debaixo do complexo, de culpa, e a história não caminhou, a humanidade não, não caminhou, porque foi sempre pressionada, oprimida, pelo sentimento de culpa, e dizem eles, mas essa noção, não precisa terminar, esse sentimento, que Jesus trouxe, o sentimento de culpa, que veio do pecado, precisa ser retirado, não, o pecado não existe, isso foi invenção, foi esse Messias fracassado, quem trouxe, nós temos a liberdade, pecado não existe, nós temos que viver, a nossa liberdade, você está percebendo? Eu não estou inventando não, não estou dizendo, nem 10% do que se diz, a esse respeito, dizem eles ainda, de modo especial, Jesus trouxe, um sentimento ruim, a respeito, do pecado, da sexualidade, Jesus veio dizer, que o sexo é pecado, e tudo mais, e com isso, a humanidade ficou mais, do que oprimida, e agora não, nessa nova era, tudo isso vai desaparecer, e o Messias que vem, o Cristo que vem aí, Ele sim, vai trazer a verdadeira, liberdade, e aí a humanidade, vai poder crescer, sem mais os freios, porque até hoje, Jesus, freou, a caminhada da humanidade, ali a história, freou a história, a igreja, freou junto, com Jesus, essa história, agora não, tudo isso tem que ceder, tudo isso tem que passar, Jesus tem que ficar para trás, a igreja tem que ficar para trás, e os cristãos, que continuam insistindo, em frear a história, eles tem que ser retirados, da nossa frente, para que a história caminhe, para que a humanidade progrida, para que tudo aquilo, que aquário tem, para nós, possa acontecer, e para aquilo, que o novo Messias, o Messias da nova era, o Cristo da nova era, tem, aconteça, que vai ser a época, do esplendor, do crescimento, do maravilhoso, dentro da humanidade, gente, é isso que estão pregando, para os nossos jovens, nas nossas faculdades, de mil maneiras, e o mais chato, deixa eu falar, você sabe o que é, a turma do gagarejo, é a turma que fica aqui embaixo, nas primeiras fileiras, e como está bem pertinho do palco, tem que ficar tudo assim, para olhar quem está no palco, em gíria de palco, em gíria de teatro, a turma do gagarejo, é essa turma mais perto aqui, gente, a turma do gagarejo, é padre religioso, é religiosa, que está tudo na turma do gagarejo, ouvindo, escutando essas coisas, e bebendo, e babando, pelas coisas que eles estão dizendo, meu Deus do céu, eu não os estou condenando, estou denunciando, a covardia do inimigo, o que ele está fazendo, com os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, é uma pena, é uma pena, só que eu tenho que dizer para você, que tudo isso, é uma mentira, mas que mentira, mais descabida, gente, a nova era, faz questão, de se mostrar científica, mas, ela pensa, que nós somos bobos, somos tolos, que somos otários, a palavra é esta, porque, onde está a crença, das eras, e de uma constelação, constelação de peixe, constelação de aquário, uma constelação, um grupo estrelar, que comanda, aquela era, isto está justamente, na crença, na visão, totalmente, anti-científica, dos pastores, da Babilônia, aqueles pastores, passavam a noite, cuidando das suas ovelhas, e olhando o céu, e olhando o céu, eles reparavam, que havia certas estrelas, assim no céu, que formavam uma figura, e eles, que não tinham outra coisa, para fazer, iam formando, aqueles grupos estrelares, e dizendo, aquilo parece, com tal coisa, aquilo aparece, com tal coisa, e aí apareceu, constelações, que nós conhecemos, como o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, e outras constelações, mas você sabe, já de início, que esses grupos estrelares, não existem, essas estrelas, estão, a distâncias, infinitas, uma da outra, distâncias enormes, uma das outras, eles não formam, nenhum grupo estrelar, não, foram os pastores, que olhando, assim, viram, que aquilo formava, uma figura, como Centauro, como Virgem, como Balança, como Peixe, como Aquário, mas os astrônomos, os astrônomos, sabem muito bem, eles, essas estrelas, não formam, grupos estrelares, tem nome, de constelação, mas não, que elas estejam, agrupadas, como constelação, de jeito nenhum, é apenas, uma questão, de visão, a olho nu, e qualquer boa luneta, nem precisa, um telescópio, já mostra, que aquilo, não é um grupo, estrela, segundo, então veja bem, essas tais constelações, que regeriam, uma era, que regeriam, a história, elas, inexistem, inexistem, segundo, a crença deles, está no fato, de que, eles pensavam, que a terra era, reta, assim, como um chão, e que havia em cima, uma abóboda celeste, como esse teatro aqui, né, uma abóboda celeste, e que justamente, essas estrelas, penduradas lá em cima, esse teatro ajuda, né, com aquelas lâmpadas lá em cima, então tem as várias constelações, está andando, então vai andando, 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 a terra paradinha, a terra paradinha, paradinha, para a terra, para, não anda não, né, e nada de redondo, eles pensavam que a terra era assim, reta, pranchada, como o chão, lá está a abóboda celeste, andando, andando, e claro, quando, aquela tal constelação, ficava, sobre, a terra, naquele tempo, que ela estava sobre a terra, nesse percurso, que ela fazia, ela estava, regendo, a terra, naquele tempo, isso demorava, um tempo, que eles chamavam, de uma era, dizem eles, nós tivemos, a era, de peixe, durante esses, dois mil anos, o que esteve, sobre a terra, foi a constelação, de peixe, só que ela já está, indo embora, e quem está, chegando, e ficando, em cima da terra, é, a constelação, de aquários, puxa gente, que bobeira, que bobeira, que ignorância, ignorância, ou não é ignorância? Ignorância, esses grupos estrelares, não existem, é questão, de olho nu, que vê uma figura, lá no céu, segundo, quando, se disse, hoje, qualquer criança, sabe, que a terra é quadrada, a terra é parada, todo mundo, sabe, que a terra, está girando, e girando, redonda, a terra é redonda, claro, você sabe, que não é redondo, redondo, mas, a terra é redonda, está girando, nesse mundo de Deus, e ela pertence, a um grupo estrelar, que é o sistema solar, e que está caminhando, nesse grande universo, ao lado de outros, tantos sistemas, gente, não é nada, dessa tolice, de uma terra parada, uma terra, assim, chanfrada, não existe nada disso, de uma bóboda celeste, que vai andando, e a cada momento, um grupo estrelar, uma constelação, fica em cima, em cima de que? Se a terra é redonda, se a terra está fazendo, esse giro, continuamente, de 24, 24 horas, ela gira sobre si, e a terra também, está correndo, ao redor do sol, em cima de que, gente, em cima de que? É possível, estar em cima, regendo a história, da humanidade, uma tal constelação, eles são burros, e pensam, que nós sejamos burros, desculpe a expressão, eles querem passar, a gente na cara, é o tal negócio, de Voltaire, mentir, mentir, que alguma coisa, é de ficar, eles mentiram, 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 inventaram, inventaram, para falsificar, e o pior, é que pegou, hoje, todo mundo aceita, esse negócio, da era de aquário, que já passou, a era de peixe, e tudo mais, eu sei, que foi muito, bem bolado, porque os primeiros cristãos, tinham realmente, o peixe, como símbolo de Cristo, mas porquê, porquê, não tem nada que ver, com a constelação de peixe, não, nada que ver, com a constelação de peixe, é que a palavra peixe, em grego, ictis, acaba sendo, as iniciais, do nome Santíssimo, Jesus, Cristo, Filho, de Deus, Salvador, ictis, é, Jesus, Cristo, Filho, de Deus, de Salvador, em grego, e forma a palavra, que diz que é peixe, então os primeiros cristãos, perseguidos, perseguidos, para não darem na vista, colocavam no túmulo, dos mártires, um peixe, então sabiam, quem está enterrado, aí é um cristão, até no exército romano, eles usavam, essa senha, um soldado, estava aqui, e fazia com o pé, porque é fácil, fazer um peixe, né? Fácil fazer um peixe, fazia um peixe assim, um peixinho com o pé, o soldado alado, já sabia, ele é cristão, e quem, não sabia disso? Não sabia de nada, não, ficava por fora, mas interessante, debaixo daquele peixe, estava a grande proclamação, Jesus, Cristo, Filho, de Deus, Salvador, e ele é, ele é, Jesus, Cristo, o único Cristo, Filho, de Deus, Ele não veio da terra, não, Ele não é o Maitreya, não, não é, Ele não é nenhum homem, vindo desse mundo, Ele não é o quinto Buda, Ele não é o Messias, que veio lá do Oriente, não, e não virá de lugar nenhum, Ele não é homem nenhum, Ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, mas que por amor de nós, e para nossa salvação, se fez homem, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre de Maria, foi gerado, foi dado a luz, viveu a nossa vida, teve uma terra, uma pátria, viveu em Nazaré, foi para Cafarnaum, chegou a Jerusalém, Ele foi julgado, traído, preso, julgado, condenado, morreu, morreu numa cruz, e a nova era, não perde tempo, para descer além, em cima de nós, e do nosso Cristo, chamando a Ele, de um fracassado, gente, nós não podemos, admitir isso, de maneira nenhuma, nós sabemos, daquele que nós confiamos, e sabemos, que a cruz, não foi fracasso, não, a nossa vitória, é a cruz, de nosso Senhor Jesus, Cristo, e quem pensa, que a cruz, é fracasso, é porque não entendeu, nada, do cristianismo, não entendeu, nada da fé, esse coitado, ou não teve fé, ou perdeu a fé, ou já entrou, na apostasia, não, não é fracasso nenhum, a nossa glória, a nossa vitória, o nosso triunfo, e o triunfo de Jesus, a vitória de Jesus, é a sua morte, é a sua cruz, que conquistou, a nossa salvação, eles não perdem tempo, para chamar Jesus, de fracassado, e chamar-nos, de fracassados, porque nós dependemos, de uma cruz, de uma cruz, que salvaria, a gente dos pecados, a pior noção, dizem eles, que veio sobre a face da terra, a noção de pecado, e de maneira especial, a noção de pecado, da sexualidade, da sexualidade, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, a quem iríamos nós Senhor, só tu tens, as palavras, da vida eterna, e nós sabemos, e cremos, que tu és, o Santo, de Deus, gente, quem não estiver firme na fé, e quem nos firma na fé, agora, é o Espírito Santo, e quem nos corrobora, na fé agora, é a igreja, a igreja, una, santa, católica, e apostólica, e veja que beleza, o que João Paulo II, tem feito, nos últimos tempos, esse homem, não para de trabalhar, não para de trabalhar, e colocar muita gente, a trabalhar, a beleza dos últimos escritos dele, a beleza do catecismo, da igreja católica, a beleza, das últimas, cartas que ele escreveu, atingindo pontos, nebrálgicos, onde muita gente, colocava dúvida, onde muita gente, colocava controvérsia, onde muita gente, contestava, a própria igreja, a doutrina da igreja, contestava o Papa, e ele põe as coisas, no lugar, ele põe os pingos, nos is, mostrando, qual é a verdadeira doutrina, aquela que se firma, na palavra de Deus, a que se firma, na Bíblia, a que se firma, na revelação, na revelação, porque, o cristianismo, gente, não vem de homens, não foram homens, que inventaram, essas coisas, o que chegaram, a conclusões intelectuais, tudo isso, foi recebido, foi recebido, por revelação, em todos esses milênios, está tudo isso, guardado, no que nós chamamos, o depósito da igreja, e aí que vai crescer, a nossa fé, eu e você, precisamos, estar preparados, primeiro, para permanecer na fé, e não apostatar, quando chegar a hora dolorosa, em que a palavra, vai se cumprir, ferirei o pastor, e as ovelhas, serão dispersas, segundo, para, já agora, gente, firmarmos, os nossos irmãos da fé, e agora, lembre-se, de tudo, que estamos falando, desde ontem, na missa, o povo, se perde, o povo, morre, por ignorância, o povo de Deus, está morrendo, pela ignorância, porque nós, e aí, nós padres, batemos, muito, no nosso peito, mas, todos nós, igualmente, batemos, o nosso peito, dizendo, porque nós, não temos, levado, a verdade, porque não, levamos a verdade, a verdade de fé, a verdade da escritura, a verdade de Deus, sobre a pessoa de Jesus, e sobre todas as verdades, reveladas, é que o nosso povo, na ignorância, vai aceitando tudo isso, e vai se perdendo, e vai morrendo, mas o Senhor, decretou, mudar, tudo isso, e é por isso, que agora, Ele está falando, claro, 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 a nós, Ele está convocando, a nós, um exército, um exército de doentes, e nós dizemos, mesmo enfermo, eu digo, eu sou guerreiro, sim, somos um exército de enfermos, mas o Senhor, está nos convocando, para sermos o seu exército, para levar, a verdade da fé, aos nossos irmãos, para levar a verdade da fé, aos nossos irmãos, veja, você precisa ser um homem, uma mulher, cheio de fé, gente, fé, se transmite, assim, é uma luz acesa, é uma lâmpada acesa, é uma vela acesa, que acende, uma a outra, é assim que se passa, o fogo, é assim que se passa, o fogo, você precisa estar incandescente, olha bem, para essa vela, você precisa estar incandescente, assim, e vencer tudo, e vencer tudo, você percebe, como essa chama, ele está padecendo, as forças contrárias, querem, impedi-la, mas você precisa estar firme, firme, desse jeito, aguentar tudo, você vai se desgastando, com essa vela, aqui está sendo desgastada, e você vai passando, para os outros, a fé, não é a sua fé, você passa a fé, esta vela, não passa o seu fogo, ela passa o fogo, o fogo está nela, e porque o fogo está, nesta vela, ela passa o fogo, a vela passa, mas o fogo permanece, é isso que temos que fazer, você precisa ter fé, viver da fé, estar firme na fé, preparado na fé, para os tempos difíceis, que virão, e passar a fé, e veja, essas pessoas, não estão longe não, estão na sua casa, são os seus filhos, são os seus pais, e que coisa linda, são filhos, são filhos jovens, adolescentes, e crianças mesmo, passando a fé, para os seus próprios pais, beleza gente, nós temos que passar a fé, passar a fé, e quanta gente descrente, dentro da nossa casa, quanta gente preparadinha, para ser vencida, para qualquer nova erinha, para qualquer conceito, que apareça, porque coitadinhos, não tem conhecimento, nenhum, 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 não tem fé, quase nenhuma, perceberam o batismo, sim, mas está uma fé, bruxoleante, quase morta, infelizmente, somos nós, esse exército, de Deus, belas desgastadas, assim, que precisamos, cheios de fé, levar a fé, aos nossos irmãos, e tenha a certeza, as trevas, não haverão, de vencer, a luz, não, as trevas, não vencerão, a luz, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja, de Deus, mesmo que ela, esteja pequenininha, desse jeito, mesmo que ela, esteja pequenininha, desse jeito, a igreja, não vai ser destruída, e a verdade, não vai ser destruída, a fé, não vai ser vencida, a luz, não vai ser tirada, da face da terra, estende a mão, fique em pé, estende a mão, para este símbolo, que eu estou levantando, esta luz, e vai dizendo ao Senhor, vai pedindo ao Senhor, Senhor, aumentai a minha fé, dá a minha fé Senhor, eu quero viver, na verdade da fé, vai pedindo, sim Senhor, eu quero viver na fé, eu quero viver na verdade da fé Senhor, eu pregunto, tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play,